Opa 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 Lasi Im Em En little Eu vou ficar com uma raquim Eu vou ficar com uma raquim Eu vou ficar com uma raquim a Thessalonians e tudo que vão ficar longe. E não me parece como se morreram E não me parece como se morreram Falei de pôs me e dica vrádia, vás na pôr vrótla Ai de samar gióla, vás na pôr vóra Amém. Gέλα τη μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη χαρά. Τη μεγαλύτερη χαρά, πόνουσε να μου δώσει, πόνουσε να μου δώσει. Μουσική Έλα μ' αφού δεν το'χει, μ' αφού δεν το'χει όρεξη. Μ' αφού δεν το'χει όρεξη, κάνει η σπιτή να λώσει. Μουσική 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 Να ζωναμπάδα του Χριστού της Παναγιάς κατεγεί, Μουσική 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 O meu amor, o meu amor, o meu amor Messa a cada vez ele Messa a cada vez ele Amém. O que você conhece? Mas a minha carnaia vai ser para o que não será e não será para o que não será e não será Tio Poucerão e o Cláudia, Tio Poucerão e o Cláudia Tio Poucerão e o Cláudia, Tio Poucerão e o Cláudia Tio Poucerão e o Cláudia Que covácio amorfus, que covácio amorfus que covácio amorfus, que covácio amorfus que su dino amoroso, mazí me ty carniá txanfus su cháris amoroso. Me mió, pa, pa, fe mió, pa, pa, gheri glosti Me mió, pa, pa, gheri glosti Me mió, pa, gheri glosti me, se riniste kudosu Me mió, pa SMS, ab miss, ab viktigt Me mió, pa, gheri glosti me, pa, gheri glostié Que covácio amorfus, agiu, pa, ghario rio Me mió, pa, pa, gharo n'n θα me dars EMkn hun Música Qu'an t'á me afeces, na gafou to críma, no nemoço Música 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 Emétruνα, emétruνα τα ζάλα μου, όχι τα ζάλα μου Emétruνα τα ζάλα μου και φεύγα από κοντά σου fulfilling και φεύγα από κοντά σου Alô, ópa, ópa E me to chupo, o chupo zikardia E me to chupo zikardia Música E me to chupou sua cabeça, o léga o nome seu Música O léga o nome seu Música E eu não sou eu, não sou eu, não sou eu Música 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 Me apontistou, me apontistou, me apontistou Me apontistou, me apontistou, nas a ficar com ternou Alpeça, me apontistou, me apontistou Me apontistou Me apontistou Música Música Aleluia Música 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 Música